Ele tem uma força assim, que aqui já mulece, o produto já cai limpando assim, ó, assim, ó, entendeu? Ele já é espumante. Quando você já bater com a força do jato, já corta, que o sujeiro já vai batendo e saindo já assim, ó. Nem que você esfragar. Esse produto não agride o polido, não? Não, esse aqui não tem ácido nele, você vê que ele nem tem cheiro de ácido. E qual que é o composto dele? Ele é um flúor, flúor HF Max. Isso é o que? É massa? Aqui que você vê o rejuntei. Olha os dedos aqui, esse lado, né? Então, é só puxar agora pra você ver. Meu parceiro aqui, ó. Olha lá a cor do rejuntei.